Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Eleitores de Belém podem fazer recadastramento biométrico. Reunião discute estratégias para o combate ao Aedes aegypti. Universidade Federal do Pará divulga a lista dos calouros 2017. O estudo mostra os hábitos dos consumidores de shopping centers de Belém. O Museu da UFPA realiza a 10ª edição da Feirinha do Museu. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a alimentação dos bebês. Hoje é segunda-feira, 6 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de biometria. Nas eleições de 2018, os eleitores de Belém passaram a votar usando a biometria. O recadastramento pode ser feito em um dos postos da Justiça Eleitoral do Pará, mediante o agendamento. No fórum eleitoral do bairro da Pedreira, muita gente já começou a se recadastrar. Eu vim porque eu não sabia de nada, mas a minha vizinha me orientou, disse que ela viu na internet e aí eu vim procurar para poder fazer, porque eu não sou obrigada mais a votar, porque eu já tenho 71 anos. O uso da biometria na votação garante às eleições maior segurança e credibilidade. Eu acho que o cadastramento biométrico é importante, porque com esse cadastramento só a pessoa vai poder comparecer no local de votação e isso evita muitas fraudes, como por exemplo, uma outra pessoa ir votar no seu lugar ou pessoas que já faleceram, pessoas que já morreram, de repente outra pessoa está votando no lugar e isso combate muito, ajuda muito no combate às fraudes. O movimento se intensificou nos cartórios ainda mais após um boato que circulou na internet, dizendo que o prazo para o recadastramento biométrico iria encerrar em março. Eu vi pela internet, pelo WhatsApp, só que como eu não estava aqui na eleição passada, eu vim regularizar. Porém, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará informou que não há prazo para fazer o recadastramento. O atendimento nos postos da Justiça Eleitoral ocorre normalmente e pode ser agendado pelo site do Tribunal. No Amapau, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros apreendeu em janeiro mais de 100 carteiras que eram utilizadas irregularmente nos ônibus que circulam em Macapá e nas linhas intermunicipais. As fiscalizações também detectaram o uso de declarações falsas para o cadastro do benefício. De acordo com o sindicato, o número é considerado alto, já que ao longo de 2016 foram aproximadamente mil cartões apreendidos. Quando a fraude é detectada, o estudante perde automaticamente o direito ao benefício. E agora vamos falar de saúde. Na última sexta-feira, a Secretaria de Saúde Pública do Pará reuniu prefeitos e secretários para debater ações de contenção ao mosquito Aedes aegypti. O mosquito é o transmissor da dengue, da chikungunya, do zika e da febre amarela. O encontro teve o objetivo de elaborar ações estratégicas e integradas contra o Aedes aegypti. A reunião alertou e informou sobre os sintomas, consequências e formas de prevenção das doenças transmitidas pelo mosquito. Entre as medidas que serão adotadas pela Secretaria de Saúde do Estado, está a implantação da sala de situação, em parceria com o Exército Brasileiro, na qual serão desenvolvidas ações de combate ao mosquito e de conscientização da população. A CESPA também apresentou estatísticas sobre as doenças no primeiro mês de 2017. De acordo com a Secretaria, somente em janeiro, o Pará apresentou 86 casos confirmados de dengue. Um de zika e dois de febre chikungunya. E falando em febre amarela, todos os 62 municípios do Amazonas estão na lista do Ministério da Saúde das áreas com recomendação permanente de vacinação contra a febre amarela. Até a última sexta-feira, o número de mortes confirmadas pela doença chegou a 60 no Brasil. Desse total, 53 ocorreram em Minas Gerais, 4 no Espírito Santo e 3 em São Paulo. No Amazonas, a situação é considerada controlada e há 10 anos a capital amazonense não registra casos. E em Paragominas, no Nordeste do Paraense, a partir de hoje, está disponível a vacinação para meninos contra o HPV. A meta da Secretaria de Saúde do município é vacinar 2.313 meninos em toda a cidade. Maera Leal tem mais informações. Larissa, de acordo com a Secretaria de Saúde, as vacinas estão disponíveis em todos os postos da cidade e também na zona rural, através de uma equipe itinerante, que deve garantir a imunização em localidades mais distantes. Lembrando que devem ser vacinados os meninos de 12 a 13 anos. Já as meninas têm um calendário contínuo de vacinação e devem ser vacinadas aquelas que estão entre 9 e 14 anos. Para ambos, o atendimento no posto de saúde é de segunda a sexta-feira, começando às 7 e meia da manhã até às 17 horas. Maera Leal, para o Nazaré Notícias. E ainda com foco em saúde, vamos falar de alimentação. O leite materno é o melhor e mais indicado alimento na primeira fase de vida do bebê. Somente a partir dos seis meses, é recomendado introduzir outro tipo de alimentos no cardápio da criança. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Buquerque vai nos orientar sobre os cuidados com a alimentação dos bebês. Não é isso, Maera? É isso mesmo, Larissa. Muita gente tem dúvida de quando inserir a alimentação no bebê, quando o bebê passa a deixar de mamar e começar a comer comidas, frutas. E a Tayana hoje está aqui para esclarecer isso para a gente. Na verdade, ela está toda segunda-feira, tirando dúvidas a respeito de nutrição e alimentação. Então, quem tiver sugestões de tema e perguntas a fazer, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Tayana, muito obrigada por conversar conosco, por estar aqui mais uma vez com a gente. Então, qual é o momento certo, a partir de que idade, a criança deixa de mamar e começa a comer? Antes de mais nada, nós temos que priorizar que o aleitamento materno exclusivo é a alimentação mais correta para o bebê até seis meses de idade. Então, reforçando as mães que amamentam, que não é necessário introduzir nenhum outro alimento, a menos que realmente seja sob orientação de médico, de nutricionista, seja numa condição especial. Mas nenhum bebê precisa de nenhum alimento até seis meses de idade, a não ser o leite materno. O leite materno tem propriedades que completam toda a nutrição do bebê. E, além disso, ele tem substâncias que agem como uma vacina, como uma proteção para o bebê. A partir dos seis meses de idade, que a gente chama de aleitamento materno exclusivo, a gente começa a fazer essa transição da alimentação do peito da mãe para uma alimentação mais sólida. Então, normalmente, no primeiro mês, a gente começa com alimentos, com frutas, sempre com alimentos vegetais, sempre com alimentos naturais, reduzindo ou excluindo, de preferência, a quantidade de alimentos esterilizados, aquelas papinhas que vendem no supermercado. Aquilo não é indicado para a melhor nutrição do bebê. Você pode, por exemplo, utilizar maçã, fazer papinha de maçã natural, papinha de pera, mamão, introduzindo essas frutas uma a uma, separadamente. Também não é preciso misturar tudo, fazer aquela, como a gente chama, aquela lambança de frutas e dar para o bebê. Por quê? Porque o bebê, ele precisa aprender a gostar de cada fruta. Ele precisa identificar o sabor das frutas e entender que cada fruta tem um sabor e gostar de cada, aprender a gostar de cada paladar. Se a gente mistura tudo e entrega tudo, a gente não consegue, o bebê não consegue identificar do que exatamente ele gosta e do que ele não gosta. Então, iniciar pelas papinhas doces, que são a base de frutas, aí você vai perguntar, posso colocar açúcar? Não precisa. Gente, nós hoje, claro, somos viciados em açúcar. A gente tem necessidade de colocar açúcar na nossa alimentação, né? Para ter esse paladar mais doce. Mas o bebê, ele está desenvolvendo o paladar dele. Então, não é necessário colocar o açúcar, sobrecarregar, por exemplo, quando for dar suco, colocar açúcar no suco. Porque se o bebê se acostumar com uma alimentação com gosto, um paladar natural da fruta, ele naturalmente não vai ter necessidade. Ele não vai pedir açúcar porque ele não conhece ainda o açúcar. Evitar os alimentos industrializados. Normalmente, as mães gostam de dar bombom, né? Chocolate. Vai para o aniversário, não resiste. Enche a criança de bombom. A criança fica viciada naquele açúcar. Isso vai prejudicar todo o andamento de uma alimentação saudável. Então, é esse primeiro contato com a alimentação. Essas frutas, elas devem ser cortadinhas ou amassadas? Ou em pequenos pedaços já para estimular a mastigação? Como é que deve ser? Já a partir dos seis meses, ainda na forma de papinha. Então, você pode pegar a maçã, raspar a maçã, a pera, fazer papinha. Porque o bebê, ele ainda não vai conseguir ter essa mastigação de frutas mais sólidas. E aí, depois, lá pelo sétimo mês, você pode começar a introduzir, entre o sexto e o sétimo mês, começar a introduzir também os vegetais cozidos, amassados em forma de purê. Por exemplo, a batata em forma de purê, a cenoura, bem molinha já em forma de purê. Então, começar a introduzir também os vegetais separadamente. Nunca misturar tudo e colocar tudo numa colher só e dar para o bebê. Oferecer colher por colher, separadamente, para que ele aprenda o paladar. E a partir daí, a partir do momento em que o bebê vai crescendo o dentinho, você vai percebendo que ele já consegue mastigar alimentos mais sólidos, gradativamente você vai inserindo os pedacinhos de fruta. E até a partir de um ano de idade, é que a gente já pode oferecer outras substâncias. Por exemplo, ele já consegue comer uma alimentação mais parecida com a da família. Então, uma alimentação sólida mais parecida com a da família. Mas nesse primeiro momento, em começar pelas papinhas e aumentando gradativamente, você observa no seu filho se ele já tem essa capacidade de mastigar alimentos mais sólidos. Tayana, você falou sobre a maçã, que é uma fruta que é muito comum os pais darem para os bebês. E a gente vê também que eles tiram a casca e dão somente a parte do fruto. E ouve-se falar que as vitaminas estão na casca. Isso é verdade? Pode-se tirar a casca ou dar a maçã com casca ou não? Nessa primeira transição, é melhor dar só a polpa da maçã. E a casca, depois, com o tempo, você pode dar para o bebê. Mas, por enquanto, só a polpa da maçã nessa transição. A casca, por uma questão de digestão, quando você perceber que o seu filho já tem uma capacidade melhor de mastigação, aí você pode oferecer. Nesse processo de transição, também é muito comum o bebê rejeitar o alimento. O que os pais podem fazer para que esse bebê não rejeite e se alimente já da forma adequada? A gente tem, na teoria, uma orientação que diz o seguinte. Você precisa oferecer o mesmo alimento, no mínimo, seis vezes para o seu bebê. No mínimo, seis vezes. Por exemplo, ele provou, cuspiu, não gostou. Aí, no outro dia, você vai e tenta de novo. Aí, depois, você tenta de novo. No mínimo, seis vezes para que realmente a gente consiga ver, ah, o bebê, ele não tolera, não gosta mesmo desse alimento. Agora, o nosso paladar, ele precisa ser treinado, né? Se a gente coloca os alimentos que, por exemplo, a maioria das pessoas, algumas pessoas não gostam de verduras. Mas, se a gente começa a colocar essas verduras na nossa alimentação, o nosso paladar, ele vai se adaptando àquele sabor. Então, com o bebê, é a mesma coisa. O que eu digo para os pais é que não desistam, né? Sempre, mesmo que o bebê não goste, encontrar alguma forma de estar introduzindo aquele alimento misturado a outros alimentos para que o bebê sempre, o bebê não, a criança, sempre consiga provar de tudo e ter todos os minerais. E nesse processo inicial, quantas vezes ao dia a criança deve comer? Ela deve fazer as mesmas refeições que o adulto? Café da manhã, lanche, almoço, lanche novamente e jantar? Ou tem um número indicado diferente? Bem, a alimentação da criança, ela precisa ser fracionada. E a criança, ela precisa, desde cedo, se adaptar a horários. Então, é importante, até por uma questão social, que a criança sente com a família, tome seu café da manhã, depois faça o lanchinho da manhã, faça o almoço em família, à tarde, faça mais o lanchinho da tarde, à noite, jante com a família e antes de dormir, pode oferecer também algum alimento para que o bebê não durma ou a criança não durma de barriga vazia. Então, é importante que a gente fracione. A alimentação, é claro, não vai ser a mesma que o adulto, mas é importante que tenha essa reunião em família, que se estabeleça horários para a alimentação, para que o próprio organismo da criança se adapte àqueles horários. E dentro dessa fração, qual é a quantidade ideal para se dar para a criança? Você tem que dar até o quanto ela aguenta comer, ou você já tem que estabelecer um limite antes de servir? Olha, normalmente, isso vai variar de criança para criança, né? A gente não pode forçar, se a criança, a gente colocou no prato determinada quantidade e a criança não consegue mais comer, o ideal não é a gente forçar porque a gente vai traumatizar a criança e vai ficar cada vez mais difícil ela ter prazer na alimentação, né? Então, deixar, respeitar a necessidade da criança. Se a gente, por exemplo, coloca lá uma maçã e ela só consegue comer meia maçã, aos poucos, a gente precisa ter essa paciência de ir aumentando gradativamente, né? Então, não se desesperar, não forçar, não brigar, não transformar a alimentação num sacrifício para a criança porque isso é bem mais complicado da gente reverter um trauma nesse sentido no futuro. Algumas pessoas, e a gente tem casos em consultório, que elas não consomem determinado alimento porque quando criança, a mãe forçava a criança a comer esse alimento, né? E ela fica traumatizada. Se os pais tiverem dúvidas, por exemplo, eu não sei se a alimentação do meu filho está sendo na quantidade ideal, né? É claro que a alimentação da criança vai variar de acordo com a idade que ela tem. Então, procure um nutricionista para que a gente possa, de acordo com a idade, calcular a quantidade ideal para o seu filho para que ele realmente não tenha nenhum problema de peso, nem de excesso de peso e nem de desnutrição. Tá certo, Tayana. Muito obrigada por conversar conosco. Lembrando que a Tayana está aqui toda segunda-feira respondendo dúvidas a respeito de nutrição e alimentação. Então, se você tiver sugestões de temas ou dúvidas, questões, pode mandar para o nosso WhatsApp. Larissa, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mayra. Obrigada, Tayana. E um grupo de 40 pessoas bloqueou, na tarde deste domingo, o quilômetro 15 da BR-316, em Marituba, na região metropolitana de Belém. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os manifestantes cobravam melhor sinalização e segurança na via, porque no último sábado, mais uma pessoa morreu atropelada neste trecho. O trecho interditado foi próximo ao conjunto habitacional, Almir Gabriel. E uma pesquisa inédita de inteligência e mercado foi realizada nos shoppings de Belém. O estudo traz um panorama do cenário econômico atual e um diagnóstico das lojas e do perfil do consumidor. A pesquisa foi apresentada aos pequenos e microempresários na última sexta-feira. A pesquisa entrevistou mais de 2.400 consumidores de todos os shoppings de Belém. Nela foram verificados elementos como a vitrine da loja, atendimento, sinalização, estratégias de marketing, análise de concorrência e composição do preço. A gente observa que dentro dos shoppings existe um universo muito grande de micro e pequenas empresas e que, de certa forma, fazem a diferença na hora do consumo e, principalmente, na hora da atratividade para o consumidor visitar aquele empreendimento. Então, foi nesse ambiente que a gente fez uma parceria bem significativa com as associações dos shoppings e fizemos uma pesquisa bem robusta. Faz parte da nossa estratégia de levar mais informações aos micro e pequenos empresários e, agora, num público específico, que são os lojistas de shopping. Um dos destaques do estudo é sobre o consumo. A pesquisa mostrou que o ato de consumir não se dá necessariamente pelo produto com preço mais baixo, mas sim pela loja que apresenta um preço justo, com qualidade de produto e bom atendimento. A gente observou que, por exemplo, o consumidor está cada vez mais informado. É um consumidor com cada vez mais grau de escolaridade alto. Então, a gente observou mais de 50% dos entrevistados que frequentam o shopping têm a escolaridade do grau superior para cima. Eles estão buscando preço justo e qualidade de produto. Então, isso foi um ponto importante na hora dele avaliar a compra. 55% do público entrevistado disse que, com as perspectivas de promoções ou preços baixos, eles podem consumir produtos à vista, por exemplo. Preço impacta bem em vestuário e calçados. A questão do preço mais baixo ou alguma promoção impacta bem nesse público. Enfim, uma gama de informações que podem dar aí uma nova diretriz para que as empresas possam, conhecendo melhor esse consumidor, ter melhores estratégias de consumo, de fazer com que aqueles consumidores possam consumir nos seus empreendimentos. Para a superintendente de um dos principais shoppings da capital, o estudo apontará novas diretrizes para conhecer melhor o consumidor e pensar em estratégias de venda. Feito isso, eles vão apontar um trabalho que deva ser desenvolvido, dirigido para cada lojista. Então, eles vão ter esse atendimento personalizado a fim de alavancar os negócios dos nossos lojistas, o que a reboque acaba potencializando os resultados dos nossos empreendimentos. Outras tendências apresentadas na pesquisa estão relacionadas à integração entre o online e o offline e a personalização do atendimento, como varejo online, varejo personalizado, promoções virtuais, blogueiras e influenciadores digitais e aplicativos. E falando em comércio, a redução no número de postos de trabalho foi percebida em boa parte dos estados da região norte. No Pará, o cenário não foi diferente em 2016. Segundo dados do Diese, o número de desempregados nas indústrias paraenses cresceu mais de 5%. De acordo com os dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o Diese, só no mês de dezembro, foram 2.701 desligamentos nas indústrias do Estado. Ainda segundo o Diese, somando todos os estados da região norte, o número de desempregados chega a 7.393 no mesmo período. Já ao longo do ano de 2016, os números apontam para 35.736 desligamentos, o que equivale a 5,37% a menos de postos de trabalho ocupados no Pará, contra 30.960 admissões. O Estado foi o segundo com maior número de demissões, ficando atrás apenas do Estado do Amazonas, com perda de 6.245 postos de trabalho. Um menino de 10 anos desapareceu nas águas do rio Juruá, no Acre, após uma árvore que ele estava a cair dentro do manancial. De acordo com testemunhas, o barranco onde a árvore estava acabou desabando e o menino não conseguiu sair a tempo. O acidente aconteceu na tarde deste domingo, no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul. Uma equipe do Corpo de Bombeiros faz buscas no local para tentar encontrar o garoto. E a gente vai aproveitar então para acompanhar a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Belém, a previsão é de tempo fechado, com possibilidades de chuva e trovoadas. A temperatura mínima estimada é de 23 graus e a máxima é de 32. Já em Macapá, no Amapá, o tempo deve ficar encoberto, com possibilidades de pancadas de chuva. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar aos 32. E em São Luís, capital do estado do Maranhão, a previsão é de tempo nublado, mas chuvas podem ocorrer durante a tarde. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima é de 30. Você pode participar da produção do Nazaré Notícias com a gente. Envie sugestões de entrevistas, temas para as nossas reportagens através do nosso WhatsApp. O número é 988023444. Não esqueça de enviar seu nome e o local de onde envia. Acompanhe ainda nesta edição a comemoração dos calouros da Universidade Federal do Pará, a preparação para conseguir a aprovação em concurso público e o Museu da UFPA realiza a décima feirinha do museu. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de vestibular. O último sábado foi de comemoração para mais de 6 mil calouros aprovados no processo seletivo da Universidade Federal do Pará. Pelo quarto ano consecutivo, os cursos de Medicina e Educação Física foram os mais concorridos. Na cidade universitária, o esperado listão do vestibular foi divulgado com festa. A concentração em frente ao centro de eventos da Universidade começou desde cedo. Luciano era um dos que estavam na expectativa. Com a aprovação na Universidade do Estado do Pará e na Federal do Rio de Janeiro, a esperança pela vaga na UFPA era grande. Estou confiante, né? Sempre venho nervoso antes, mas estou confiante. Estudei bastante, então dependia muito. Às vezes eu passava o dia inteiro no cursinho, mas em média eu estudava em casa umas 5 horas por dia. Foi todo dia, de domingo a domingo. Por volta de 9h30 da manhã, o reitor da Universidade, Emmanuel Torinho, anunciou os 10 primeiros lugares do vestibular e avaliou os números da Seleção 2017. Nós estamos muito satisfeitos com o resultado, principalmente porque foi um processo que transcorreu com tranquilidade. Nós conseguimos processar os resultados após a liberação das notas do Enem num prazo relativamente curto. O desempenho dos alunos foi muito bom e foi semelhante ao que nós tivemos nos anos anteriores. E estamos muito felizes também de estar podendo oferecer um número maior de vagas, especialmente num momento que é difícil para as universidades brasileiras. Nós, este ano, não apenas criamos um curso novo, aliás, criamos dois cursos novos, né? Um que está neste processo seletivo, que é a Licenciatura em Física em Salinas, e outro que teve um processo à parte, que é o curso de Medicina em Altamira. E, além disso, aumentamos o número de vagas em alguns cursos já existentes. O processo deste ano registrou recorde em sobra de vagas. Foram 77 vagas não preenchidas, que serão remanejadas para novos processos seletivos. Ela só acontecerá depois que nós encerrarmos o processo de habilitação e pudermos ter, então, o levantamento de todas as vagas remanescentes. Entre os dez primeiros lugares estão calouros dos cursos de Medicina e um de Engenharia Elétrica. Luciano também está no ranking. O estudante foi o quarto lugar geral da universidade. Uma emoção que divide com toda a família. É a quinta aprovação dele, graças a Deus, todas em Medicina. Mas ele estudou muito e é muito merecida essa vitória dele. O primeiro lugar geral ficou com a jovem Beatriz, repetindo o feito que conseguiu na seleção da UEPA. Tudo resultado de muito esforço e dedicação. Esperava não, eu estava estudando mesmo para passar, pegar uma vaga, mas aí o primeiro lugar veio e foi uma sorpresa muito feliz. Estou feliz por ela, estou muito feliz. O pai dela está muito feliz, a família, todos estão muito felizes por ela. Ela sempre quis fazer Medicina, sempre. E ela vai ser cardiologista, ela já sabe também. E emocionada e feliz e realizada. Seja pela rádio... Diego Yuri Nascimento de Sena, Eduarda Barbosa Fragoso Arruda, Fábio Ferreira Pinheiro, Felipe Martins de Castilho Gomes, Flávia Europa de Moura Souza. Pela internet ou no quadro de avisos da universidade, ter o nome no listão dos aprovados é uma felicidade única. Ainda mais para quem conseguiu a vitória pela segunda vez, mas dessa vez no curso tão almejado, o de licenciatura em matemática. Eu não consegui dormir quinta, sexta, eu estava muito agoniado com isso, porque eu apostei tudo no Enem, não pude fazer o movim, apostei tudo. E eu consegui passar, estou muito feliz, muito, muito feliz mesmo. E agora é realmente o curso que tu querias? Sim, sim, sim. Agora eu vou terminar esse curso, é o curso que eu queria. Desde quando eu estava no meio do curso de física, eu resolvi trocar e não dava dando. E agora eu consegui. Podem soltar foguetes que eu passei no vestíbula. Alô, 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 meu papai, alô, mamãe. Olha, me cola pra pra pra. Podem soltar foguetes que eu passei no vestíbula. E atenção aos calouros da UFPA, porque a matrícula na universidade inicia nesta semana. Parabéns aos calouros. E a maioria dos estudantes classificados no listão da UFPA ingressou pelo sistema de cotas, segundo a universidade, foram 67% dos estudantes que entraram por este sistema. O curso mais concorrido entre os candidatos de cotas foi o de educação física, com 2.675 inscritos para 19 vagas, seguido do curso de enfermagem, com 2.214 inscritos para 12 vagas, e do curso de psicologia, que teve 1.431 inscritos para 12 vagas. E atenção aos calouros da UFPA. A Universidade Estadual do Pará realiza até amanhã um processo de matrícula na instituição. Quem não efetuar a matrícula pode perder a vaga conquistada. A matrícula será realizada em duas etapas. A primeira online e a segunda presencial no campus em que o candidato escolheu o curso. A matrícula online se encerra às 11 horas e 59 minutos de amanhã. O link para o sistema de matrículas já está disponível no site. O calouro precisa ter em mãos o número do CPF, data de nascimento, e por fim selecionar o processo seletivo em que concorreu, PRIZE, PROCEL ou LIBRAS. É necessário preencher também todo o formulário na internet antes de fazer a entrega da documentação no campus da universidade. No caso de dificuldades no sistema online, o calouro precisa comunicar imediatamente à diretoria de controle acadêmico. Pelo telefone 3299-2219, para que seja autorizada a utilização do formulário impresso. Segundo a UEPA, perderá a vaga ou calouro que não apresentar a documentação exigida, sendo eliminados automaticamente aqueles que concorreram às vagas reservadas para os alunos de ensino público e não conseguem comparovar esta condição. Ou que se declararam paraenses e conquistaram os 10% de bônus na pontuação, mas não são naturais do Pará. E os aprovados no vestibular da Universidade Federal Rural da Amazônia também já podem efetuar a matrícula. O prazo vai até amanhã, dia 7. Mayra Leal tem os detalhes. Larissa, o candidato deve fazer sua inscrição na cidade para onde foi aprovado. Aqui em Belém, a matrícula ocorre no auditório do prédio central da UFRA e no interior, nos campos, na Secretaria Acadêmica. Para saber os documentos necessários e os endereços, o candidato pode acessar o site da UFRA. Lembrando que tem que correr, porque as inscrições vão até amanhã, dia 7. E o horário em qualquer cidade é o mesmo. Pela manhã de 8h30 às 11h30 e pela tarde de 14h30 às 16h30. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. O Ministério da Educação divulgou hoje o resultado da primeira chamada do ProUni. Os candidatos pré-selecionados têm até o dia 13 para apresentar à instituição de ensino os documentos que comprovem as informações prestadas na ficha de inscrição. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará automaticamente na reprovação do candidato. Os resultados estão disponíveis na página do ProUni na internet ou na central de atendimento pelo telefone 0800-616161 e também nas instituições de ensino participantes do programa. E agora vamos falar de outra forma de entrar no meio profissional, os concursos públicos. Ainda estamos no segundo mês de 2017. Então dá tempo de correr para um cursinho e se preparar para a gama de concursos que estão abertos este ano. As notícias em 2016 não foram boas para quem deseja ingressar na função pública por meio de concursos. Bateu um desespero, mas esse professor garante que 2017 é um ano propício para quem deseja passar em um concurso público. A gente acredita que o principal foco dos alunos deve ser realmente os concursos que já estão com as autorizações já realizadas e consequentemente já tem os editais com previsão. O concurso da Prefeitura de Belém, os concursos que vão ser realizados no âmbito estadual. Então assim, esse ano é um ano importante para manter o ritmo de estudos, principalmente para os concursos a nível federal, que são os concursos mais almejados. Tem concursos já autorizados com orçamento já destinado à realização desses concursos. Então o que a gente aconselha é a manutenção do ritmo de estudo. Mas até ser aprovado, é necessário ter planejamento e compromisso com os estudos. Para começo de conversa, vale preparar um calendário do mês para estudos, levando em consideração feriados e eventos sociais ou familiares. Marcando também compromissos fixos ou aqueles pré-agendados, como consultas médicas, por exemplo. Depois é importante montar o horário de estudos e levar essa rotina a sério. A estratégia é que o aluno mantenha o ritmo de estudo diário, mas que ele tenha uma certa organização. Ele não pode dar um foco muito grande para as matérias que ele já tem habilidade, para a matéria que ele já tem conhecimento, até porque isso fica bem mais fácil para ele e deixar de lado as outras matérias. O aluno tem que ter uma visão panorâmica de todo o edital e tem que sim tentar analisar todo o edital de uma forma integral. Muita gente opta por fazer concurso para diferentes áreas, mas o professor garante que é necessário ter foco. Você tem que manter um certo foco porque algumas legislações específicas caem para determinadas áreas. Área de tribunal, áreas administrativas, setores da saúde, setores policiais e militares. Então sempre tem uma certa rotina específica para cada concurso. O que a gente aconselha é que o aluno tenha um foco específico, pelo menos na área que ele deseja atuar. Se é área de tribunal, se é saúde, se é policial, para que mantenha o aproveitamento das matérias para outros concursos. Garantir a aprovação em concurso público não se restringe a horas exaustivas de estudo durante um dia. É importante que o candidato tenha em mente e dedique horas para descanso, lazer, uma boa alimentação e a prática de atividades físicas. É preciso ter disciplina, marcar os horários certos para estudo. Para quem já trabalha ou para quem trabalha, consequentemente tem que tentar conciliar isso. E claro, tem que manter sim o lazer, tem que manter as atividades físicas, a alimentação adequada. Tem que ter o acompanhamento familiar. Então isso é muito importante. Esse suporte extra-estudo é muito importante e auxilia bastante no sucesso e no objetivo que o aluno quer alcançar. Edmilson vai tentar concurso público pela quinta vez. Sempre estudou em casa, sozinho, mas agora sentiu a necessidade de professores. Com dedicação exclusiva ao concurso da Universidade Federal do Pará, ele já montou sua rotina. No momento como eu estou sendo direcionado ao trabalho realmente, eu tento me acordar por volta de umas 6 horas da manhã, 15 para as 6. Tento me organizar através de algumas coisas que eu faço em casa, através dos estudos e espero o momento de eu vir para cá. Na parte da noite quando eu chego em casa, por volta de umas 7, 7 e meia da noite mais ou menos, eu começo o processo de estudo. Por volta de mais 11 e meia da noite eu paro, tento me acordar assim novamente no dia para começar aquela nova rotina novamente. Com foco, disciplina e organização é possível realizar o sonho comum de muitos brasileiros hoje. Ah, não tenha dúvida, a questão de você ser concursado hoje em dia é uma garantia bem maior e eu pretendo, com certeza nessa dedicação toda que eu estou tendo, eu pretendo obter um grande resultado positivo lá na frente e galgar uma coisa bem melhor, não tenha dúvida. A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia está convocando voluntários para doação de sangue. O objetivo é elevar o estoque de sangue, tendo em vista a aproximação do período do Carnaval. Durante os dias de festas, o consumo de sangue aumenta nas unidades de urgência e emergências médicas, por causa da maior incidência de acidentes de trânsito e outras fatalidades, segundo o Estado. E neste domingo, o Museu da UFPA realizou a 10ª edição da sua tradicional feirinha. Artesanato, gastronomia, moda e acessórios estiveram disponíveis no evento, que nesta edição estava em clima de Carnaval. No espaço, artesãos podem expor e comercializar suas artes. Objetos de decoração, moda, acessórios e até gastronomia fazem parte da lista de opções disponíveis ao público da feira. Em clima de Carnaval, a feira também teve momentos de alegria, com apresentações culturais e teatrais. O evento é uma oportunidade de entrar em contato com a história e obras de um dos maiores museus de arte contemporânea do Estado. A tradicional feira do Museu da UFPA foi criada com essa finalidade, atrair mais pessoas para o espaço. Além de ser uma oportunidade de divulgar o trabalho de gente que se dedica a vários tipos de arte. E em comemoração aos 401 anos da capital paraense, o Museu de Belém recebe a exposição Imagens de Belém, que retrata por meio de obras os vários aspectos da cidade, entre elas a paisagem urbana, as ilhas, a cultura, a população e as características climáticas. Localizado no Palácio Antônio Lemos, o Museu de Artes de Belém convida o público para prestigiar a exposição, que é um recorte de obras do período modernista integrantes do acervo da instituição. Além de homenagear a capital paraense, a exposição também homenageia artistas como Cândido Portinari, Armando Baloni, Benedito Melo, entre outros. A curadoria da exposição é da artista plástica Ligia Arias, costa-riquenha e servidora do MAVE desde a década de 80. Esse acervo está considerado como um dos maiores da região norte. Então, estudiando esse acervo, pesquisando, eu vi que tem muita obra modernista referente a Belém. Então, como vinha o aniversário de Belém, então fizemos um recorte, né? A cidade de Belém, tudo o que falasse sobre Belém, sobre seu entorno, aspectos culturais, algo de história, dentro do modernismo. São 43 quadros de 23 artistas nacionais e internacionais. As obras expostas enfocam a cidade de Belém em vários aspectos, a paisagem urbana, seu entorno, a população e suas características culturais. Grande parte delas foi produzida nas décadas de 40 e 50. O MAVE funciona de terça a sexta-feira, das 10 às 18 horas, e sábados e domingos, das 9 às 13 horas. Entrada gratuita. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundaçaonazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!